Capim santo ou capim limão para que serve como usar. O capim santo, também conhecido como capim limão ou erva príncipe, é uma planta medicinal que possui aroma semelhante ao limão quando suas folhas são cortadas e que pode ser usada para complementar o tratamento de diversas doenças, principalmente alterações no estômago. Essa planta também possui outros nomes como capim cidreira, capim cheiroso, capim cidrão, chá de estrada, capim cidró, capim catinga ou citronela de java e seu nome científico é Cibopugon citratus. O capim santo pode ser encontrado em algumas lojas de produtos naturais ou sob a forma de chá em alguns mercados. Para que serve? O capim santo é uma planta rica em terpenos, flavonoides e compostos fenólicos que proporcionam um efeito antioxidante. Por isso, o uso dessa planta pode ter diversos benefícios para a saúde que incluem melhorar a digestão e tratar alterações do estômago, já que possui ação bacteriana e ajuda a aliviar as dores estomacais devido a sua ação antiespasmódica, ação anti-inflamatória e analgésica, tratar a dor de cabeça, muscular, dor de barriga, reumatismo e tensão muscular. Proteja a saúde do coração, já que ajuda a regular o colesterol. Pode regular a pressão arterial. Pode possuir propriedades anticancerígenas, já que é rica em antioxidantes e por isso alguns estudos indicam que pode retardar o crescimento de fibrosarcomas e prevenir metástases do câncer de pulmão, por exemplo. Diminuir o lixaço, já que possui propriedades diuréticas, ajudando a eliminar o excesso de líquido do organismo, aliviar a gripe, diminuindo a tosse, a asma e o excesso de secreção quando utilizada na aromaterapia. Além disso, essa planta poderia exercer efeitos ansiolíticos, hipnóticos e antidepressivos. No entanto, os resultados relacionados a esses efeitos são contraditórios, sendo necessários mais estudos que avaliem esses benefícios. Por possuir óleo de citronela em sua composição, o capim santo também pode ser considerado um excelente repelente natural contra excertos, como moscas e mosquitos. Como usar? O capim santo atua como repelente natural de insetos, mas ela pode ser consumida em forma de chá ou utilizada em forma de compressas para acalmar dores musculares. Chá de capim santo. Colocar uma colher de chá das folhas picadas numa xícara e cobrir com água fervente. Tampar, esperar esfriar, coar muito bem e beber a seguir. Tomar de 3 a 4 xícaras por dia. Compressas. Preparar o chá e depois mergulhar um pedaço de pano limpo nele, aplicando na região dolorida. Deixar atuar por pelo menos 15 minutos. Além disso, a partir das suas folhas pode-se obter o óleo essencial de capim limão e pode ser utilizado na aromaterapia para aliviar os sintomas da gripe, assim como para repelir insetos, devendo para isso utilizar de 3 a 5 gotas em um difuso. Efeitos secundários. O capim santo pode provocar enjoo, boca seca e diminuição da pressão arterial, podendo provocar o desmaio. Por isso, é recomendado que o uso do capim limão seja utilizado nas quantidades recomendadas. Quando é utilizado na pele, o capim limão pode provocar queimaduras, principalmente quando expõe-se ao sol em seguida. Por isso, é importante lavar a região tratada logo após a sua utilização. Contraindicações. O uso do capim santo está contraindicado em caso de dor abdominal forte, sem causa aparente, caso se faça uso de diuréticos e durante a gravidez. Além disso, no caso de se fazer uso de medicamentos para controlar a pressão arterial, deve-se consultar o médico antes de fazer o uso desta planta. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilha, e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.